Boa tarde, boa noite, bom dia, salve, salve rapaziada, vamos lá cobrir o conteúdo de hoje. Antes de começar, quero te passar uma informação muitíssimo importante. Na segunda-feira, dia 9, a EA vai começar a revelar os overais dos jogadores. Com isso a gente vai conseguir, já durante essa semana, talvez mais tardar na semana que vem, mas acho que já nessa semana a gente já começa com isso, a trazer pra vocês elencos iniciais pro UFC 25, pô, qual jogador utilizar, né, dá uma olhada em jogadores 5 de skill, jogadores mais velozes, então a EA começa a revelar a partir de segunda-feira, dia 9, eu ainda não tenho certeza do horário dessa revelação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui via objetivo, se por acaso a gente tem alguma novidade interessante, no UFC Pro Nada, no Ao Vivo só renovou aqui os jogos diários, eu até fiz alguns ontem aqui, tudo em busca do XP, temos aqui os jogos de draft, que eu nem animei a fazer, eu pelo clube comecei a fazer combinado com especialista de jogos diários, cara, e pelo jeito, basicamente é isso aqui, tá, rapaziada, nada de novidades aqui na temporada. Vale lembrar, falar pra vocês mais uma vez, que faltam 11 dias e 13 horas pro fim dar aqui da temporada. Hoje a gente tem uma nova evolução, não cheguei a ver se essa evolução é paga ou gratuita, Chegamos na danada aqui, é máquina de camisa 9, essa evolução te dá mais um playstyle plus de chute colocado, vai te dar provavelmente mais velocidade, aqui a gente não tem como ter noção porque o Rafinha já corria 99, mas vai dar mais sinalização, mais drible, mais condução e mais físico. O jogador não pode ser atacante, tá? Ele pode ter no máximo 3 playstyles plus e no máximo 3 posições totais também. Então é uma evolução de graça, que vai te dar o playstyle plus de chute colocado, vai dar mais finta, né, perna ruim também, e acredito ser uma evolução bem interessante. Os que eu tenho aqui pra gente usar de base, pô, vamos dar uma olhada nesse Politano aqui, só pra ter uma noção mais ou menos aqui, pô, ganha uma finalização considerável, né? Então acredito sim que tenhamos bons jogadores pra poder lançar nessa evolução, até mesmo porque o Politano é só 90 de overall, e vocês vão ver que ele acaba ficando uma cartinha até razoável, né? Agora imagina utilizando isso aqui em jogadores 96 de overall, onde possivelmente esses jogadores vão a 99. Então amanhã eu trago pra vocês as melhores evoluções aqui, pra você que gosta de jogadores diferentes dos demais, não gosta de ficar jogando só com os mesmos que a galera joga, eu vou mostrar pra vocês as melhores no vídeo de amanhã cedinho. Agora vamos pra DME, rapaziada. Acho que todo mundo tá esperando aqui o nosso queridíssimo Mbappé, mas o astro de hoje foi o Lionel Messi. O Messi has aqui, que são, vamos ver, seis elencos apenas de boassa de fazer, classificação geral 90, 92, tem aqui 2,92, 2,93 e 1,94. Muito fácil pra poder fazer esse DME. Negociável custa 540, o DME custa 702. Então pra você que sempre sonhou em ter um Messi, tá aqui a sua oportunidade. Mas vou te dar a calma de quem teve esse jogador no time ali por um bom tempo. Com a bola no espécie, é interessante ter um passe bom também. E pra mim o destaque do Messi é o Finesse, tá? É beleza, ele é 5'5 e tudo mais. Mas não é uma carta tão absurda quanto você pensa que seja. A velocidade dele é bem abaixo do que a gente tá acostumado. Nesse momento a gente tá acostumado já a ver aqui jogadores que correm 99, né, e chutam 98, tudo mais. Esse playstyle tic-tac aqui pra mim não é tão interessante pro Messi. Então assim, é um cara legal pra você cortar pra dentro e bater de Finesse com a perna esquerda. Pra você que resolver fazer esse mano aqui, vocês podem colocar a caçadora, a galera tá indicando caçador mesmo, pra ele poder correr mais, que vai dar mais pique aqui, já que a aceleração é 99. Melhora a força de chute, os pênaltis também. E até sombra, a galera indica, por quê? Porque o objetivo aqui basicamente é dar mais velocidade pra ele. Normalmente o pessoal utilizaria um jogador assim, tipo um motor. Mas por que que nesse caso aqui não é o motor? Porque vocês vão ver que a velocidade que ele ganha com o motor aqui é pouquinha, só mais 4. Então o negócio é dar o máximo de velocidade pra ele. Por exemplo, de sombra, ele vai ganhar mais 6 de pique. Quando a gente coloca aqui o Falcão, ganha mais 4, então não adianta. Quando a gente coloca, cadê o catalisador, só pra mostrar pra vocês. Com o catalisador, ele ganha mais? Sim, ganha mais 8, mas ganha só mais 2 de cruzamento. Então não adianta tanto. Então é melhor colocar o caçador mesmo, tá? Porque ele vai ganhar aqui mais 8 de pênalti, mais 4 de força de chute e mais 8 de pique. Então o Messi, eu acho que por ser um final de jogo, beleza, pode ser interessante pra que você possa fazer. Mas, pra mim, um ataque mais legal seria tipo o Cristiano Ronaldo, o Ronaldo e mais um. A gente teve o DME do Neymar, pô, nem lembro, acho que não, né? Mas o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo e mais um, pra mim, é um ataque mais interessante. Até o próprio Pelé, tá? Enfim, eu peguei pra fazer esse DME do Cristiano Ronaldo ontem, rapaziada. E até falando um pouquinho dessas novas ferramentas que vem surgindo aí, facilitando um pouco a nossa vida na hora de fazer DME. Pô, eu acho super válido, né? Mas eu acho também que acaba perdendo um pouco a graça. Por quê? Porque você faz o DME tão rápido que, sei lá, parece que você perde o tesão de testar o cara, saca? Você não fica ali com aquela ânsia mesmo de tentar fazer, acho que também por ser final de jogo e tudo mais. Mas, pô, eu peguei o Cristiano Ronaldo aqui do zero ontem, fiz ele mais ou menos uns 20, 25 minutos. Rapidão, só abrindo 10,85 mais. O que eu tirava de maior overall, eu mandava aqui no próprio Cristiano Ronaldo. E aí, quando a EA resolve abrir as perninhas dela ali, é um negócio louco, né? Nesse DME, fazendo o Cristiano Ronaldo, eu tirei o Ronaldo mesmo, o R9, umas duas vezes. Tirei o Pelé umas três. Tirei o Fergner também. Tirei o Gulte repetido. Tirei aqui o Vieira. O Vieira eu não tinha tirado ainda. Tirei o Pelé. Eu não sei se eu já tinha falado o Pelé. Tirei o Pelé umas duas vezes. Então, jogadores que faltam aqui ainda, pra que eu possa tirar e falar assim, caramba, né? Tirei tudo que eu podia. Eu não sei se o Van Dijk tá disponível em pacotes. Eu acho que não. Não tirei o Harvards também, porque eu acho que não tá disponível em pack. Não tirei a Putelas. E não tirei o Lúcio. Então, são os únicos que faltam aí pra tirar. Final de jogo aí é uma loucura total. Eu acho que aí poderia mandar em breve aqui também o DME da Mbappeseira aí. Comenta aí se vai fazer o Messi. Amanhã tem vídeo novo. Aquele abraço. Tamo junto. Essa é nóis. E eu fui. E eu fui.